Sou uma máquina, um número, sou mais um milhão Visão de um cenário e vias de extinção É necessário combater, caso contrário morrerão Neste mundo perdido ainda procuro a salvação Sistema mecânico, nova era robótica Visão estática, ilusão óptica Quando todos fomos para pôr em prática a ciência A experiência de uma vida Eles têm a mesma aparência mas a cruz é invertida Todo esforço foi em vão numa causa perdida E o resto da família quero vê-la sempre unida Dividida agora, sinto a tristeza da nossa mãe que chora A impureza da fauna da fora Caminhamos para a destruição e toda a gente colabora Sem dinheiro e consequências o que é que fazes agora? Apela a tua crença, para, pensa, é intensa a esperança Ela vive connosco pelo futuro de uma criança Numa árvore, numa planta Quando eu morrer não levo nada para a campa O homem que depois de morto ainda se levanta Sou uma máquina, um número, sou mais um no milhão Visão de um cenário, bem vias de extinção É necessário combater e caso contrário morrerão Neste mundo perdido ainda procura salvação Sou uma máquina, um número, sou mais um no milhão Visão de um cenário, bem vias de extinção É necessário combater e caso contrário morrerão Neste mundo perdido ainda procura salvação Sei que estás parte disto, tudo a puta da vida é um drama Mais confiança dada, mais alguém te trama Completamente iludidos pelo poder que provoca a fama Muda a cor, muda a vista, muda todo o panorama Mas a tua vida é a mesma, não passa de um holograma Bem-vindo à desgraça de toda a raça humana O cheiro da miséria para estas bandas já atrasanda Eles querem descontrolar, mas o povo é quem manda Vem-se com armas, dois tiros São mercenários, sanguinários, são chamados vampiros Eles inventam as doenças, depois vendem antivíduos A humanidade já controlada Vão andar não no peiro, não põe nada na estrada Trago-se todo caminho certo, perto da evolução Só agora compreendi que dei um passo na regressão Tenho o comando na mão, ativo o botão Vão começar a dar início à minha autodestruição Confio分 Murk Confio R hat-se todo Faká 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 Fak, Faká 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 Fak K Obrigado.